Falando da coleta de lixo que continua irregular em Aparecida de Goiânia, o Jornal do Meio Dia tem mostrado o sofrimento da população que tem cobrado uma solução do poder público lá da cidade. A repórter Flávia Moreno foi até o município mais uma vez para mostrar a realidade de vários bairros. Veja agora os detalhes. Os cachorros mexem no lixo que estão espalhados pela calçada porque não cabem na lixeira. Na rua C4, no Jardim Cascata, as sacolas já estão rasgadas e o lixo espalhado, atraindo muitas moscas. Lixo, bicho, tudo junto, misturado. Este morador diz que o serviço de coleta não passa no bairro há mais de duas semanas. O pessoal do lixo já tem mais de 20 dias que não passa aqui na nossa região, então prova aí que a administração da prefeitura está do mesmo jeito do Jardim Cascata, está um lixo. Está precário, né? Porque é lote de esquina também, o pessoal não tem consideração, joga muito lixo, sacola de lixo. Enquanto estávamos no setor, vimos um coletor juntando lixo, mas não encontramos o caminhão. A gente está saindo aqui do Jardim Cascata e indo para o centro de Aparecida para saber se lá a situação também está assim, igual aqui na periferia. E a gente, durante o caminho, vai mostrar para vocês se a gente encontra mais lixo espalhado pela cidade. Olha só a situação aqui no Jardim Cascata, gente. Muito bicho. Os lixos já estão rasgados e a situação está assim na rua toda. Olha lá, as lixeiras e calçadas completamente tomadas pelo lixo. No setor Independência Mansões, a situação também está crítica. Passando aqui pelo setor Independência Mansões, a gente resolveu parar para mostrar a situação. Olha só a lixeira aqui, muito bichinho já, muita mosca, mau cheiro, sentido de longe. E olha a situação dessa lixeira e das pessoas que estão aguardando o ônibus aqui nesse ponto. Complicado? Complicado. Já aqui está passando lixo uma vez na semana e olha lá. E como é que é ficar aqui muito tempo aguardando o ônibus com uma lixeira desse jeito? O mau cheiro aqui está difícil. É horrível, né? Adoecer a gente, mosca, é muito perigoso. Em vários setores que passamos, a situação é a mesma. O Vanderlei mandou um vídeo pelo nosso WhatsApp, que é 98519700, mostrando que no Jardim dos IPs, o lixo também está acumulado. Outros telespectadores também denunciam que no bairro Itapuã, Colina Azul, Jardim Tropical, Setor Independência, Parque das Nações, Vila Maria e Setor Marista Sul, o serviço de coleta de lixo também não está funcionando regularmente. Passando pela Avenida Independência, no setor Cidade Livre e Jardim Cristalino, parecia outra cidade. Encontramos as calçadas limpas e lixeiras vazias. Nada de sacolas jogadas pelo chão. Chegamos aqui na Praça Central de Aparecida de Goiânia. Praça limpinha. Lixeiras, olha só. Aqui dentro tem só alguns copos, pouco lixo, nada demais. As calçadas, como vocês podem ver, totalmente livres. Não tem sacolas de lixo por aqui. Vou pedir para o Tiquim mostrar para vocês o lado de lá também. Olha só. Não tem nenhuma sacola no chão. Ou seja, a situação aqui está muito diferente do que a gente encontrou lá na periferia da cidade. Gente, esta vendedora conta que todo dia os lixeiros passam na região, mas que às vezes eles não pegam o lixo todo. Está passando todos os dias, mas não pega tudo. E a gente da loja que tem que pegar. Eu e o senhor aqui, entendeu? Que a gente pega. Você deve estar acompanhando há vários dias, nós estamos mostrando aqui no Jornal do Meio Dia, essa triste realidade da falta de coleta de lixo lá em Aparecida de Goiânia. Em nenhuma reportagem você viu ou ouviu a prefeitura falando, justificando, tentando explicar o que está acontecendo. Não. Eles só mandam uma nota. Estão com medo de encarar você que mora em Aparecida de Goiânia. Mas se a prefeitura não fala, a gente fala com o povo. Quero falar agora ao vivo com a repórter Rosane Ferraz. Onde é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Ordeval. Estou aqui no Jardim dos IPs, também em Aparecida de Goiânia. A gente viu tantas reclamações na reportagem, esse pessoal aqui, os moradores, também reunidos para falar desse mesmo problema, sofrendo aí a população com a falta, com esse atraso na coleta do lixo. Você percebe ali, olha só aquelas lixeiras, também lotadas de lixo. Ali você vê lixo no chão, porque é tanto lixo que ele derrama, ali os cachorros espalham, o lixo vai se espalhando pela rua, pelo mato. E a situação é essa, de acordo com os moradores, já faz tempo, vou conversar aqui com o morador para saber há quanto tempo a coleta está irregular. A coleta está irregular já tem uns dois meses. Antes eles vinham na terça, quinta e sábado. Aí passaram vindo só na quinta, agora nem quinta está passando mais. Aí os lixos ficam de jeito, os cachorros rasgando os lixos. Qual foi o chuveiro que fizeram a coleta? Até mais de um mês. E a situação é essa, hein? Como é que fica com o lixo aqui com a moradora na porta de casa desse jeito? Fica cheio. Fedendo, tem hora que fica animal rasgando, cavalo, cabra, porco, fica comendo os lixos tudinhos, quando caem. E o que os moradores estão fazendo diante disso? Olha, na verdade, a gente, eu mesmo, sou morador aqui do setor e já liguei lá no resíduo sólido da prefeitura. E o que eles nos informaram é que lá na planilha de recolhimento está como que um lixo esteja sendo recolhido corretamente. Só que isso não está acontecendo. Há vários meses essa coleta aqui está sendo atrasada. Ultimamente, quando eles passam, eles passam uma vez por semana. E aí tem vezes que nem isso é o caso que está acontecendo agora. Então, nós queremos que, na verdade, uma resposta que o que está acontecendo, que eles não estão recolhendo o lixo como é para recolher três vezes por semana. Na terça, quinta e no sábado. Aqui na rua J.I. 55, você percebe que os moradores estão dizendo a verdade, gente. Olha só as lixeiras abarrotadas. A gente percebeu também aqui numa volta pelo bairro que o problema acontece em outras ruas também. Você falava há pouco sobre a prefeitura, então, mais uma vez, a Secretaria de Desenvolvimento mandou aí uma nota para a nossa produção dizendo o seguinte, que esse atraso se deve à transição para a troca da empresa que realiza aí a coleta do lixo em Aparecida de Goiânia. E prometeu, mais uma promessa, prometeu que esse problema deve ser resolvido neste final de semana quando termina aí esse processo. A prefeitura disse que são 16 caminhões fazendo essa coleta com mais dois, então, pretende-se acabar com essa questão aí da falta de coleta de lixo no final de semana com o término aí da troca da empresa que faz o serviço. O que vocês acham? Eu duvido muito, porque essa prefeitura fala muita coisa, mas não cumpre nada. Vamos torcer para que não seja mais uma promessa, porque se for, a gente está aqui para mostrar novamente. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Agora, a prefeitura tem a obrigação de conversar com a população para explicar essa situação e dizer, por exemplo, por onde vai começar essa coleta de lixo quando a coisa se normalizar. Porque até agora a situação está complicada. Não são apenas esses bairros que nós mostramos, não. A cidade inteira está mandando recado para a gente no nosso WhatsApp, neste número que está aí no seu vídeo, dizendo que realmente não aguentam mais essa situação que vem há muito tempo, né, Luciana? Ah, pelo menos nos dois meses a gente está mostrando isso, né? Agora a prefeitura vem dizer que essa semana será normalizada. É muito descaso, porque olha só, há dois meses pelo menos a gente vem registrando, mostrando cenas, registrando aqui a reclamação dos nossos telespectadores. Isso aí é uma questão já de saúde pública, né? Lixo, doença que esses moradores estão sujeitos, infelizmente. E vamos continuar acompanhando. E vamos lá.